Bom, o recado que a gente pode deixar é o seguinte, é que toda a estrutura está sendo montada, é um esforço conjunto entre Estado e Município, no sentido de que Bauru tem um grande evento. Toda a estrutura está sendo montada para receber de 30 a 40 mil pessoas nesses dois locais, ao longo dos dois dias, né? Toda a estrutura de policiamento, estrutura de segurança, qualidade de som, enfim, sanitários químicos, para que, nós gostaríamos de convidar não só Bauru, mas toda a região a estar conosco esse final de semana e vir respirar, porque Bauru vai estar respirando cultura nesse 19 e 20 de maio.